Então vamos lá começar, estou aqui com a Madalena Ribeiro, eu vou apresentar a primeira parte um bocadinho mais teórica e de enquadramento, depois faremos um curto intervalo e em seguida a Madalena vai apresentar a parte da clave e da lista consolidada. Queria dar-vos as boas-vindas, espero que este workshop seja útil, nós vamos gravá-lo e em princípio vamos disponibilizá-lo, mas os slides certamente irão ficar disponíveis nos próximos dias, juntamente com outras iniciativas que fizemos para as autarquias no contexto da publicação da nova portaria para a administração local. E é assim que então vamos dar início ao nosso workshop. Vamos inicialmente fazer um enquadramento, vamos fazer um enquadramento desta metodologia e dos instrumentos que têm sido construídos a partir dela. Vamos falar da importância da classificação funcional e de que forma é que se chegou a este momento. Vamos mencionar os conceitos fundamentais para a gestão de informação, que passam muito pela gestão por processos, pelo conceito de procedimento e processo de negócio e das agregações, da aplicação da classificação e depois um pouco sobre os instrumentos de avaliação da informação pública. Em seguida vamos abordar a estrutura e modelação da plataforma clave, porque ela no fundo acaba por explicar de que forma é que as várias partes da plataforma retratam esta metodologia e a forma como estes instrumentos têm sido construídos, nomeadamente a partir de um modelo relacional, que é um pouco a base desta metodologia, em que há vários elementos de informação quando se constroem os instrumentos e há necessidade de os relacionarem entre si para que depois os instrumentos sejam apoiados e o mais clarentes possível apoiados nessa metodologia. Depois faremos um breve intervalo, como disse, e a Madalena apresentará a clave e as funcionalidades da clave, bem como a lista consolidada nesse enquadramento. O objetivo é, então, conhecer a metodologia da classificação e avaliação da informação arquivística e dar a conhecer os instrumentos de gestão de documentos associados a estes processos de classificação e avaliação, principalmente as tabelas de seleção realizadas com base na lista consolidada. Vamos dar a conhecer, para quem ainda não conhece, também a plataforma clave, na sua vertente de facilitador da elaboração e da aplicação destes instrumentos de gestão de documentos. Vamos começar aqui por um breve enquadramento, muito breve mesmo, para vos dar a ideia de que esta metodologia tem servido nos últimos anos para construir um referencial que é a lista consolidada e, a partir daí, criar instrumentos de gestão de informação que têm sido aprovados pela DGLab. O último foi o que eu mencionei há pouco, das autarquias, e que existe aqui uma teia de informação bastante complexa, tendo para, se conseguir gerir essa teia de informação, sido criada a plataforma clave. Esta metodologia assenta e tem por base uma série de políticas e de estratégias nacionais e europeias de gestão de informação pública, que assentam em valores importantes como interoperabilidade, transformação digital, a gestão de informação, a racionalidade da produção de informação e da gestão de recursos e, portanto, há aqui um conjunto de princípios que orientam este processo e que, neste momento, se encontra em fase final de desenvolvimento, no caso da clave. A par disto, foi proposto um regime jurídico para a classificação e informação da informação pública e um regulamento geral para implementar esse regime jurídico, que estão em tramitação pelos gabinetes ministeriais e estão a recolher mais contributos e, portanto, não sabemos ao certo quando é que poderá ser publicado, mas a ideia é atualizar a base legal para que possamos implementar estas inovações e esta metodologia de uma forma mais ajustada e de uma forma perfeitamente apoiada pela base legal. O que nós temos neste momento é um decreto-lei de 1988, portanto, quando alguma entidade publica uma portaria de gestão de documentos, que no fundo é composta, eu já falo um bocadinho mais à frente para quem não está muito dentro do assunto, mas uma portaria de gestão de documentos é composta por um regulamento, contém um conjunto de regras e por uma tabela de seleção que vai identificar, neste caso, os processos de negócio das entidades e as regras associadas a cada processo de negócio. E o que acontece neste momento é que a publicação desta portaria decorre de uma necessidade imposta por este decreto-lei de 1988. Quais é que são as limitações? Em 88, como todos nós sabemos, o mundo era completamente diferente no que toca à utilização das tecnologias, havia uma abordagem diferente à gestão da informação, os arquivistas normalmente estavam mais confinados ao seu papel no arquivo e à avaliação e ao tratamento da informação que lá chegava e, portanto, passou-se aqui de uma postura reativa para uma postura proativa e de gestão de informação em que nós temos a preocupação de fazer a identificação dos processos de negócio e acompanhar a gestão de informação desde o momento da sua criação. Para isso, vamos tendo o apoio destes instrumentos que estão a ser construídos, mas falta-nos então uma atualização da legislação que está, de facto, em tramitação e que esperamos que em breve possa ser publicada para acompanhar estas inovações todas. As portarias que estão a ser publicadas agora, obviamente que têm que ser publicadas ao brigo dessas regras, mas introduzem algumas regras complementares que não estavam previstas, dada a evolução tecnológica, não estavam previstas anteriormente e que falam na necessidade, por exemplo, de fazer planos de preservação digital, o que neste contexto é fundamental, tendo em conta que a maior parte da informação que as entidades produzem no seu dia-a-dia é digital. E, portanto, é muito bom falar de transformação digital, mas temos que ter o cuidado de perceber que se não fizermos nada nos próximos tempos para gerir a nossa informação, corremos o risco de termos arquivos só até à idade do papel e isso é um risco, não é? Porque é um risco para a atividade das instituições que precisam depois de fazer prova da sua atividade, é um risco para a memória das instituições e, portanto, queremos muito que esta metodologia sirva de base e apoie a produção destes instrumentos, todos juntos, vão acabar por permitir uma melhor gestão da informação pública, que é, no fundo, um ativo muito importante, fundamental para o funcionamento das nossas organizações. Como se vê aqui, a plataforma Clave tem APIs de dados que permitem a ligação com vários sistemas, nomeadamente com a plataforma IAP e com sistemas de gestão documental e sistemas de gestão de negócio, ou seja, com os sistemas de informação das organizações. O que é que isto significa? Significa que, a dada altura, vai ser possível, as funcionalidades já estão desenvolvidas, estão em testes, a dada altura vai ser possível submeter, por exemplo, autos de eliminação da informação diretamente do sistema de gestão documental para a plataforma Clave, mas disso vai falar a Madalena mais daqui um bocadinho e, portanto, eu vou avançar mais um pouco. Isto era só para ver dar aqui um enquadramento. Portanto, também vai ser referido que, dada esta enorme teia de informação que foi sendo construída com base na lista consolidada e nesta metodologia, optou-se por um modelo ontológico para desenvolver a Clave. Portanto, a Clave é uma ontologia e foi a melhor forma que se encontrou para relacionar milhões e milhões de dados, porque para cada processo de negócio existem um conjunto de atributos e um determinado enquadramento faz com que esse processo de negócio tenha que ser, a centralidade está nas classes, não é? Mas esse processo de negócio acaba por se relacionar com as entidades que o aplicam, com a legislação que o rege, com as entidades que intervêm no processo e, portanto, isto a multiplicar por centenas, muitas centenas de processos de negócio faz com que seja necessário uma sistematização muito rigorosa da informação, um grande cuidado com a qualidade dos dados e uma estrutura suficientemente robusta para conseguir viabilizar estas relações todas entre tanta informação. Vamos falar agora da metodologia e dos instrumentos de classificação e avaliação, que é o assunto principal deste workshop. Temos de começar um bocadinho pelo princípio, vou pedir desculpa a quem já anda nestas questões há mais tempo, mas não há nada como contar a história pelo princípio, vou tentar ser breve no enquadramento, mas é muito importante para se perceber a forma como nós aplicamos estes instrumentos, perceber de onde é que eles vêm e quais é que têm sido os objetivos ao longo do tempo na sua construção. Há quem chama MEF à lista consolidada, a MEF é a atriz-avó da lista consolidada, não é a lista consolidada. A MEF foi um instrumento muito importante em que houve a necessidade de criar uma linguagem comum para a administração e no fundo o que se fez foi identificar as grandes funções da administração e a criação de dois níveis de classificação, por isso é que se chama macroestrutura funcional, dois níveis de classificação funcional, cujo objetivo era o desenvolvimento de planos de classificação que tivessem por base estes dois primeiros níveis. Entretanto, começou a haver grupos de trabalho da administração toda que participaram, houve mais de 200 entidades a dar contributos nestas fases entre a harmonização dos terceiros níveis e o projeto Ásia e o que aconteceu foi o que é que é a harmonização dos terceiros níveis. Nós já tínhamos chegado ao segundo nível com a MEF e começou a haver um levantamento exaustivo de processos de negócio por toda a administração e chegou-se à conclusão naturalmente que havia muita informação em comum e então o que aconteceu foi a criação de grupos de trabalho de acordo com cada grande função e por isso houve uma altura muito interessante em que houve uma enorme mobilização dos serviços da administração e cada grupo de trabalho tratava uma grande função, já vamos ver que funções são estas. Estabilizado o terceiro nível, que é o nível do processo de negócio e o nível da classificação, chegámos a um momento em que essa estabilidade nos permitiu avançar para o projeto Ásia, que é o projeto de avaliação superinstitucional da informação arquivística. O que é que isto significa? Significa que se conseguiu, com este levantamento transversal e com esta sistematização massiva da informação, foi possível chegar à informação que nos permitia atribuir decisões de avaliação àquelas classes, portanto começou por haver um plano de classificação enorme para a administração, mas um referencial no fundo para a elaboração de planos de classificação, mas com a informação das entidades e depois foram-se construindo, foi-se construindo uma estrutura de informação para obrigar o resto que faltava para se chegar à avaliação. O contexto de avaliação tem a ver com a legislação, quem é que são os donos dos processos participantes, qual é o tipo de intervenção, as relações entre os processos, tudo isto deu ferramentas e deu informação que permitiu chegar depois à lista consolidada, que no fundo é a consolidação desta informação toda recolhida ao longo de muitos anos, estabilizada e que permite de uma forma bastante consolidada, lá está, e estável, produzir instrumentos de classificação e avaliação para as entidades. Ou seja, nós temos um referencial que é a lista consolidada com muitas centenas, não sei se já chegámos aos mil processos, mas deve andar perto, muitas centenas de processos de negócio e o que acontece é que quando uma entidade nos contacta para a elaboração de um instrumento, que depois vai dar origem em princípio a uma portaria de gestão de documentos, que é o seu enquadramento legal do momento, o que acontece é que as entidades, já existe um levantamento tão vasto que quando uma entidade começa o seu trabalho, o que faz é identificar dentro da lista consolidada quais é que são os seus processos de negócio, excluindo aqueles que não se relacionam com a sua atividade, e propor um ou outro que tenha ainda, que ainda não tenha sido identificado, precisamente porque a entidade acabou de chegar ao projeto e pode ter uma determinada especificidade que ainda não foi levantada e identificada. E, portanto, existe esta estabilidade, mas um caráter incremental, ou seja, quem chega ao projeto pode dar os seus contributos para melhorar o que já existe e também para construir os seus próprios instrumentos de gestão de informação. Então, a macroestrutura funcional dá origem, neste momento, a tabelas de classificação e avaliação que não são a lista consolidada, são subprodutos da lista consolidada. E o resultado é este. Existe a lista consolidada e cada entidade, depois de um trabalho de identificação dos seus processos, vai poder ter a sua portaria de gestão de documentos. Damos aqui exemplos de casos diferentes. Temos, por exemplo, a portaria de gestão de documentos da administração local que saiu agora e a portaria de gestão de documentos do ensino superior que está em fase final de produção e o que nós temos no fundo é aqui um género de materiais que é de informação. Se nós virmos, temos a lista consolidada, que é um grande referencial, com toda a informação que foi recolhida até o momento. As entidades iniciam os seus processos e vão lá buscar os processos que lhes dizem respeito. Entidades ou conjuntos de entidades. Neste caso, temos aqui um exemplo de uma entidade X, pode ser qualquer entidade da administração ou pode haver casos em que há portarias pluriorganizacionais em que, por exemplo, uma secretaria-geral coordena a elaboração da sua portaria e das entidades que lhe dizem respeito. E, portanto, há aqui vários modelos, mas a metodologia é sempre igual. Parte da lista consolidada, identifica-se os processos de cada entidade que participa neste projeto e depois chega-se ao momento em que é publicada uma portaria e essa portaria tem o conjunto de todos os processos que foram levantados pelas entidades envolvidas na portaria ou abrangidas pela portaria. Agora, se pensarmos que, no caso do ensino superior e no caso das câmaras, nós temos, por exemplo, universidades com uma dimensão, politécnicos com outra dimensão, têm realidades um bocadinho diferentes e, portanto, pode haver aqui um novo subconjunto, assim como a tabela de seleção das portarias é um subconjunto da lista consolidada, depois pode haver subconjuntos das portarias refletidos no plano de classificação adotado e na tabela de seleção adotados por cada uma destas entidades. Não podemos comparar um grande município com uma junta de freguesia pequenina do interior e, portanto, cada um terá as suas necessidades e as suas realidades e pode haver áreas de atividade que foram identificadas na portaria, mas que não existem nestas entidades. Isto também ajuda a dar uma ideia de que, apesar de esta metodologia ser estável, a forma como ela é aplicada tem que ser rigorosa no cumprimento das regras, mas é flexível no âmbito da sua aplicação. Começando pelo princípio, esta é que é a MEF, aliás, é metade da MEF, é a primeira classe. A MEF vem daqui. Existiu um modelo conceptual em que foram identificadas as grandes funções da administração, como eu tinha dito inicialmente, e chegou-se a este resultado. Várias classes de alto nível e a que corresponderam, ficou a corresponder o primeiro nível de classificação. Depois, avançou-se para, no fundo, o desdobramento desta primeira classe num segundo nível de classificação, em que se foram identificando as atividades dentro de cada função. E aí chegámos ao segundo nível. Portanto, isto é que é a MEF, o primeiro e o segundo nível, a lista consolidada é o resultado de muitos anos de trabalho em cima desta macroestrutura funcional. O que acontece na passagem das classes de primeiro e segundo nível para a classe de terceiro nível, olhando para a tabela, parece uma coisa bastante simples, em que é simplesmente houve apenas uma classe de terceiro nível que foi, no fundo, fazer-se depender de uma classe de segundo nível, mas não é assim tão fácil. O que acontece é que nós temos um mapa conceptual em cada passagem deste segundo para o terceiro nível. O que é que isto significa? Que quando a informação é estruturada, quando é recolhida e sistematizada, isto no início foi um exercício muito complexo de se fazer, agora já temos as estruturas mais ou menos montadas e estabilizadas e, portanto, quando há alguma necessidade de criação de um processo de negócio novo, o que se faz é consultar o mapa conceptual para se ter a certeza que o processo identificado pertence a um determinado domínio e o que se faz é fazer depender o processo do ramo do mapa conceptual correspondente. O que acontece aqui, se repararem, para quem, repito já quem saiba isto perfeitamente, mas para quem chegou agora, se repararem, nós passamos do 110-003 para o 110-200, porquê? Porque existiu, existe uma metodologia para dividir toda a numeração até o 999 pelo número de ramos do mapa conceptual e o que ocorre é que, assim, há pequenos grupos para cada ramo. Se amanhã chegar aqui uma entidade que identifica um processo novo, eu, em vez de o ir pôr no fim do 110, neste caso, sem qualquer relação lógica, porque no início, não é? Quando nós estamos no início, tentamos dar uma certa lógica a isto e fazer tudo com uma determinada sequência, mas como a numeração não é para ser alterada, porque tem que ser estável, o que se faz é atribuir-se um processo ou coloca-se um processo depois do último que foi criado para esse ramo do mapa conceptual. E, portanto, há aqui, há sempre um referencial por trás destas consoantes áreas, como estamos aqui no domínio do ordenamento jurídico e normativo, o referencial utilizado foi a Constituição da República Portuguesa. O resultado é este, não é? Portanto, ninguém diz, olhando para aqui, que houve aquela ginástica toda antes de chegar a este resultado. E aqui nós temos a base dos outros campos, que são o código e o título. O código não muda, o título, consoante se vá evoluindo, é tudo estável, em princípio só em último caso é que pode haver alguma alteração, mas o que pode acontecer é haver um contributo de uma área que ainda não tinha sido ouvida, que nos dê informações pertinentes que nos levem a concordar com ligeiras alterações, mas este código vai sempre corresponder àquele processo de negócio, mesmo que haja uma ligeira alteração do título. Isso é, de facto, muito raro acontecer, mas quando há grandes projetos, como foi o da administração local, como está a ser o do ensino superior, às vezes chegam-nos contributos com interlocutores que ainda não tínhamos tido oportunidade de ouvir, e é bom porque estamos a conferir mais qualidade e a validar, no fundo, o trabalho que foi feito ao longo destes anos. Mas o que eu queria deixar bem claro, e que eu já percebi que muitas vezes é uma questão que surge, é o código não é alterável, o que acontece é que se por acaso houver uma alteração qualquer na lista consolidada, e se um processo chegar à conclusão que um processo deveria estar noutro braço do mapa conceptual, não há dois processos, ou dois códigos para o mesmo processo, que se sobrepõem uma grande preocupação, e também muito auxiliada por estes mapas conceptuales, é a não repetição e a não sobreposição dos processos. E por isso, já vamos ver como é que se gera isso no dia-a-dia, mas quando é preciso inativar um processo, ele inativa-se, portanto muda de estado, mesmo na clave existe um campo de estado, e quando se vai fazer um instrumento novo só aparecem os processos que estão ativos e em revisão, que são aqueles que estão em construção, mas o que interessa reter é que o mesmo código irá sempre corresponder ao mesmo tipo de documentação e ao mesmo processo de negócio. Se houver uma necessidade de alteração, ela existe assinalada na lista consolidada, o processo não desaparece, fica inativo e remete para o outro que tenha sido entretanto criado. É muito importante, e a base de implementação desta metodologia está bastante neste ponto, que é, ninguém inventou a roda, nós já tínhamos na nossa administração uma tradição administrativa, o que nos faltou para levar a cabo isto de outra forma foi, se calhar, as ferramentas certas e algumas de toda mudança. Mas, na verdade, aquilo que nos diz o Código de Procedimento Administrativo e aquilo que já nos diziam os instrumentos e os manuais de arquivo é que existe aqui uma relação íntima entre o processo e o procedimento, e que no fundo este procedimento é um fio condutor do processo, portanto o processo vai ser a materialização da informação que foi sendo produzida ao longo de um determinado procedimento, e por isso temos que perceber que, de acordo com as várias realidades que se encontram de umas instituições para as outras, temos que ter muito cuidado com o conceito de processo, porque aquilo que é um processo para uma entidade, nem precisa ser, aliás, dentro da mesma entidade nós encontramos, ainda hoje, em todo o lado, conceitos de processo completamente diferentes, toda a gente sabe que quem trabalha na administração tem um processo individual do trabalhador, que no fundo não é um processo, é um macro-processo, ele conta a história de todas as interações que existiram durante a vida ativa daquele trabalhador até um determinado momento. Temos os processos de obra nas autarquias que contam, no fundo, e que testemunharam, que reúnem, aliás, todas as interações a propósito de um determinado imóvel ou de uma determinada demorada. E depois temos uma lógica de processo com princípio meio e fim, estes nunca têm fim à vista, não é? Só quando a pessoa se reforma ou se o prédio for demolido, nestes dois exemplos que eu dei. E, portanto, nós na mesma entidade podemos ter uma visão muito clara do que é um processo na parte, por exemplo, da contratação pública, em que temos os processos de aquisição, e aí sim temos uma proposta de aquisição, um procedimento mais ou menos complexo, de acordo com o enquadramento que tiver, e um desfecho, que é uma aquisição. E, no caso dos outros, os tais macroprocessos, nós temos vários processos lá dentro, ou seja, várias interações, várias ocorrências em que houve uma solicitação e uma resposta. E, portanto, podemos dizer que quando fazemos uma identificação dos processos de uma entidade, temos que ter o cuidado de explicar que uma coisa são os macroprocessos que foram construídos ao longo do tempo por ausência de instrumentos de recuperação de informação, e, portanto, isso vem de uma tradição administrativa já bastante antiga, em que não tínhamos os recursos que temos hoje, e agora temos os nossos sistemas de informação, que têm fluxos, têm o BPM associado, têm a constituição de processos, e que permitem uma gestão diferente desta informação. E, portanto, um pedido, uma análise e uma resposta, dito assim de uma forma um bocadinho simplista, podem e constituem, de facto, um processo. Num processo individual de um trabalhador, há vários pedidos, várias análises e várias respostas. E o que é que acontece quando juntamos tudo no mesmo sítio? Temos muita dificuldade em encontrar um desfecho e uma avaliação para essa informação toda, porque vamos ter misturada informação que é para conservar permanentemente, vamos ter informação que é para conservar durante muito tempo, então, no caso dos processos individuais dos trabalhadores, tem muito a ver com a vida ativa de um trabalhador e depois a necessidade de fazer prova dessa atividade mesmo, depois do final dessa vida ativa, portanto, há prazos de conservação que chegam aos 55 anos para informação de recursos humanos, mas o que nós temos é uma necessidade de gerir e de individualizar esta informação, de autonomizar de maneira a que seja possível acompanhar o seu ciclo de vida e não conservar tudo por dificuldade de fazer uma triagem de tudo o que se reuniu, mas no momento em que se classifica um documento, no início, ter a facilidade de dizer, pronto, este processo foi constituído agora, ele vai ter um fim dentro de algum tempo e a partir de uma determinada altura vamos contar o prazo de conservação e já sabemos que o processo A com a classificação X tem um determinado prazo de conservação e tem um determinado destino final que é para conservar ou para eliminar. E vou avançar mais um bocadinho. Então, o que acaba por enquadrar isto tudo e esta metodologia é ajustar ou relacionar estes conceitos que eu falei agora, do processo e do procedimento, como ocorrências de processos de negócio. O processo de negócio, no fundo, tem a ver com o enquadramento funcional destas ocorrências todas e, portanto, o processo de negócio não é mais do que um conjunto de atividades que sucedem com vista à obtenção de um determinado objetivo. Se relacionarmos este conceito com aquilo que foi dito anteriormente, percebemos que vai ser relativamente fácil enquadrar a nossa atividade nos processos de negócio que vamos encontrar na lista consolidada. Temos aqui um exemplo muito básico desta classe 250-20-200. Como veem, está ao nível do processo de negócio, está ao terceiro nível e ela corresponde a um caso que pode ser tratado de forma genérica e nós podemos ter o processo número 1 de 2023 até o EN para todos os pedidos de horário especial, mas também podemos sistematizar e podemos segmentar esta informação e criar tipos de processos diferentes e dizer que temos o trabalhador estudante 1 de 2023 ou 2 ou 3 por aí fora e depois fazer o mesmo para cada para cada um destes casos. Isto é apenas um exemplo, depois caso a caso as entidades chegam às suas conclusões, depende se são processos mais complexos, menos complexos, dos recursos que existem para os gerir, das funcionalidades que estão disponíveis nos vários sistemas de informação, seja onde se estão documental, seja onde se estão negócios e, portanto, o que acontece aqui é uma necessidade de depois de educação destas regras à realidade de cada um. Eu não diria que é certo nem errado fazer de uma forma ou de outra, tem a que haver alguma coerência para que depois seja fácil e intuitivo classificar, criar os processos e depois chegar à informação sempre que ela for necessária. Temos, então, aqui uma materialização disto que eu acabei de dizer, ou uma exemplificação do que eu acabei de dizer, em que temos, de um lado, as agregações e perguntam o que é que são as agregações. As agregações não são mais dos processos documentais que decorrem de vários casos das ocorrências, portanto, nós temos aqui, podemos ter aqui o pedido número 1, o pedido número 2, o pedido número 1 e número 2 do outro processo, se virmos aqui temos uma hierarquia, cada triângulo azul corresponde a um nível de classificação e, portanto, nós vamos ter a primeira classe, imaginem aqui em cima a classe 100, o 110, o 110-001 e o processo 100-001 de 2023 e aqui podemos ter o 100-002 e só temos aqui um processo. O que acontece é que, para pôr isto em prática, o que é necessário é não fugir à classificação nem à constituição de processos. Se nós classificarmos os documentos e os enquadrarmos no processo a que dizem respeito, vamos ter muito mais facilidade em aplicar a metodologia de avaliação depois. Portanto, a classificação tem esta relação íntima com a avaliação porque nos ajuda a estruturar a informação desde o momento em que ela é criada, de forma a que depois consiga ser devidamente acompanhada do seu ciclo de vida e avaliada. Temos, então, um conjunto de dados da administração que se traduzem na produção de documentos de arquivo, temos várias ocorrências que são os tais casos que resultam na constituição de agregações e que são, no fundo, neste caso, processos documentais. O referencial que eu estou aqui a citar é o Morec 2010, ele é um referencial europeu e que tem servido de base a um conjunto de decisões e de implementação das metodologias e para a gestão de informação tem sido um referencial bastante importante, a par de outras normas e de outros referenciais, mas o Morec tem sido bastante central na criação e na identificação de regras para os sistemas de informação e gestão documental. Isto é um bocadinho lapaliciano, mas, de qualquer maneira, percebemos, então, que existe um contexto para a produção dos documentos de arquivo e não se deve ignorar esse contexto, os documentos não devem estar isolados e, por isso, devem integrar sempre, sempre um processo. Temos aqui uma representação, então, do gráfico que apresentei há bocadinho, da imagem que apresentei há bocadinho, em que temos o primeiro nível, o segundo e o terceiro nível de classificação e temos aqui uma descida ao quarto nível. O que é que isto significa? Que, quando se classifica, deve-se classificar sempre no último nível disponível, que há de ser o terceiro ou o quarto. Porquê? Porque se classificarmos ao segundo nível, como vamos ver, o segundo nível, ou o primeiro, não têm decisões de avaliação associadas e, portanto, esta metodologia prevê que, quando nós classificamos, estamos, no fundo, a ditar um conjunto de regras para a gestão daquela informação. Ao ditarmos um conjunto de regras para a gestão da informação, estamos a dizer que essas regras estão sempre no último nível disponível, que há de ser ou o terceiro ou o quarto. Em que casos é que se desce ao quarto nível? Apenas por motivos de avaliação. Imaginem, se eu tiver aqui uma reunião, imaginem, uma reunião de um órgão executivo. Posso ter aqui a classe 150, que é do planeamento estratégico, tenho depois o 150, 10, e dentro do 150, 10, vou ter o 150, 10, 700. Imaginem, este dado não é rigoroso. E o 700 vai-se desdobrar, por exemplo, na preparação da reunião e no registro da reunião, ou na realização da reunião. Isto significa o quê? Que há casos em que se percebe que o processo de negócio pode ser subdividido em fases, ele é sempre subdividido em fases, mas algumas dessas fases deram origem à produção de informação que pode ser eliminada ao fim de algum tempo. E, portanto, o que acontece neste caso é que esse processo da reunião vai ter, imaginem, 10 anos de conservação para a globalidade de tudo o que foi produzido e depende deste terceiro nível, mas que aquilo que está, por exemplo, no 150, 10, 700.01, é a organização da reunião e as convocatórias, uma série de trocas de informação que não interessa guardar depois. Se for preciso fazer prova de alguma coisa, isso vai ser preservado durante 10 anos, mas ao fim destes 10 anos há uma parte que fica e que constitui a memória da organização e é uma parte que pode ser eliminada. Continuando, então temos aqui um exemplo que depois vamos comparar com o que eu dei anteriormente, em que isto não representa uma descida ao quarto nível. Isto representa um plano de classificação, também tirado do Memoréco 2010, este diagrama e adaptado à nossa realidade, em que temos várias classes, cada uma com a sua figura geométrica e com a sua cor, e vamos dizer que o 310-005, a transação e transmissão de bens móveis não culturais e contratação de serviços, também já explico porque é que se chama assim, tem um conjunto de ocorrências e que isto, no fundo, é a aquisição de bens e serviços. Ou seja, há aqui muita coisa que é gerida pela contratação pública e são, no fundo, processos de contratação pública, de aquisição de bens e serviços. Eles têm todos a mesma classificação, mas pode ser necessário, por uma questão de gestão da informação e de organização das entidades, pode ser necessário distinguir um ajuste direto de um ajuste direto simplificado ou de um concurso público. E, portanto, o que se faz é, precisamente, criar tipologias de ocorrência, identificar que processos, que tipos de processo documental é que temos aqui, e, portanto, isto não é uma descida ao quarto nível, é, no fundo, uma identificação de várias tipologias de ocorrência, vão ser representadas através da criação de vários tipos de processos diferentes, embora todos com a mesma classificação. Por isso, eu não deixo de ter aqui o triângulo verde, eles são todos na mesma, o 310-005, só que foi criada uma tipologia de ocorrência e um para os ajustes diretos e outro para os concursos públicos, que deram origem à criação de processos documentais diferentes, em que eu tenho, por exemplo, o processo de concurso público número 1 de 2023, aqui o número 2 de 2023, e aqui tenho o processo de ajuste direto número 1 de 2023, e o ajuste direto número 2 de 2023. E, repito, isto não é descer ao quarto nível, isto é só tipificar as ocorrências dentro de cada classificação. Temos aqui uma comparação que ajuda a perceber um bocadinho melhor esta questão, que é, até como veem, diz aqui que representa classes de terceiro ou quarto nível, imaginem a confusão que é se nós quisermos fazer uma tipologia de ocorrências em classes de quarto nível e misturar isso, criando um quarto nível para cada tipologia de ocorrência. Portanto, nós vamos ter aqui uma confusão enorme em que temos quartos níveis, que são uns para tipologias de ocorrência, outros para a subdivisão, por causa da avaliação, e, portanto, isso não se faz, não se deve fazer. O que se deve fazer é, chega-se ao quarto nível, por causa da avaliação, identifica-se muito bem os casos dos processos que são subdivididos e, se for necessário criar tipologias de ocorrência, uma coisa não se sobrepõe à outra. Portanto, aqui temos quartos níveis, deste lado, e deste temos as tipologias de ocorrência. Espero que tenha ficado claro. Ora, tudo isto assenta num modelo de avaliação sobre institucional que é relacional. Já isto dito assim em abstrato é mais difícil de entender, mas quando nós temos uma tabela de seleção, vamos encontrar um contexto de avaliação. E vamos encontrar vários critérios que serviram de base à construção e à sistematização dessa informação. Temos, a partir de uma metodologia relacional, a necessidade de identificar em que casos é que o prazo de conservação administrativa se deve apoiar, por exemplo, em disposições legais ou num critério de utilidade administrativa, ou por outro lado, na completura do processo. E, portanto, há aqui uma relação entre, quando se chega a, quando se está a construir ou identificar um processo de negócio e a compilar essa informação, chegamos à conclusão que as decisões de avaliação costumam assentar nestes princípios de utilidade, das disposições legais e num conjunto de critérios que temos aqui como exemplo o critério de densidade informacional e de complementaridade informacional e eu vou passar a explicar um bocadinho melhor cada um deles. Temos, por exemplo, um prazo de conservação administrativa que pode depender de um critério de utilidade administrativa e de uma relação com outros processos de negócio. O que é que isto significa? Que, por exemplo, eu devo um processo que seja passível de ser auditado, deve ser conservado tanto tempo como aquele em que será expectável que possa haver uma auditoria. E, portanto, um processo acaba por esperar pelo outro. Nós temos um processo, imaginem, de aquisição de bens e serviços e um conjunto de informação que foi produzida ao abrigo de várias disposições legais. E, portanto, eu vou cruzar as disposições legais que me obrigam a fazer prova da minha atividade durante, imaginem, 10 anos. Com o critério de utilidade administrativa, que é a necessidade de conservar a informação durante o tempo em que ela puder ser auditada ou fiscalizada e vou chegar aqui, através do cruzamento destes critérios, a um prazo de conservação administrativa. E o que é que vai acontecer? Já tenho um prazo de conservação administrativa, como é que eu chego ao destino final? Através, neste caso, do critério de densidade informacional. Eu vou dizer que o meu processo de aquisição foi produzido durante um determinado período, ele foi alvo de um conjunto de decisões e chegou ao fim. E, a partir desse momento, eu vou contar o prazo de conservação administrativa dos tais 10 anos, mas vou pensar, então, o que é que eu faço ao processo no fim dos 10 anos? Devo conservá-lo ou devo eliminá-lo? E vou à procura, nas relações entre os processos, vou à procura daquilo que pode sintetizar esta informação. Há casos em que as relações entre os vários processos de negócio não são pertinentes para essas relações, não são pertinentes para estas decisões. E, portanto, o que acontece é que, muitas vezes, o critério de densidade informacional também serve para dizer que este processo não tem nenhuma relação relevante com o outro e, portanto, ele contém toda a informação que deve ser preservada. Também acontece o processo A ser para conservar e o processo B ser para eliminar, porque o processo B está sintetizado no A e é aqui que se aplica este critério de densidade informacional. Esta informação está, podem encontrá-la na lista consolidada e na clave, que é mais fácil de ver, depois a Magdalena vai mostrar. Nas decisões de avaliação nós temos sempre a justificação do prazo de conservação e a justificação do destino final e, portanto, sai-se aqui um bocadinho do abstrato e vão perceber de que forma é que são aplicados estes critérios e em que caso. A complementaridade informacional também é um critério que normalmente serve para justificar a necessidade de conservação da informação. Se eu tiver um plano de atividades e o respectivo relatório, eles vão ter classificações diferentes, mas eu vou precisar de os conservar aos dois. Porquê? Porque eles se complementam e, no fundo, são dois lados da mesma moeda. Eu só vou conseguir avaliar o plano se vir o relatório e só vou conseguir perceber o relatório e interpretá-lo corretamente se tiver informação sobre o que lhe deu origem, que foi o plano. E, portanto, temos aqui um conjunto de critérios, uns mais complexos que outros, mas que depois na prática nos permitem, de uma forma bastante objetiva, chegar às decisões de avaliação, que é, no fundo, tínhamos um código de classificação, um processo de negócio com um conjunto de atributos e de características, sendo que uma parte dessas características tem a ver com o tempo durante o qual se conserva e se serão para conservar definitivamente ou não. Posto isto, estas questões são sempre um bocadinho complicadas, falta-me só falar da parte da completude do processo de negócio. Existe uma inovação nesta metodologia que tem a ver, enquanto até agora as entidades tinham cada uma a sua tabela de seleção e eram, no fundo, umas ilhas de informação, e tinham sido feitas as tabelas de seleção ao longo de vários anos com metodologias ligeiramente diferentes, e não havia a certeza, no caso de haver processos transversais que ocorriam em toda a administração, não havia a certeza de que aquela informação tinha sido devidamente assegurada de um lado, para poder ser eliminada do outro. Então foi esta a novidade que se introduziu nesta metodologia que foi, eu tenho uma visão super institucional da administração, há vários intervenientes e vários interlocutores que concorrem para o mesmo processo, e haverá um que é considerado o dono do processo. O que acontece é que quando o dono do processo assegura que a informação está a ser devidamente gerida e conservada, passado o prazo de conservação administrativa, o prazo tem que ser sempre cumprido, se for 5 anos é 5 anos, se for 10 é 10, e se for 55 são 55. Aí durante esse tempo tanto o dono como o participante têm que conservar a informação, mas passado esse prazo, os participantes podem, através da DGLAB, obter uma autorização preliminar. Portanto, a aplicação, aquilo que vem na tabela de seleção, mesmo no caso dos participantes, é o destino final da lista consolidada, se for de conservação vem lá a conservação, mas quando nós sabemos que o processo é transversal e que existem donos, a entidade que é só o participante, que isso também vai estar na tabela associado ao destino final, existe uma cuna em que se diz se aquela entidade é dona ou participante naquele processo. Nos casos em que é participante, pode pedir para eliminar a informação, passado o prazo de conservação. Isto é um bocadinho confuso para quem aterra agora nestes temas, mas vão perceber depois que o decorrer da sessão, que isto fica um bocadinho mais claro. Temos aqui um exemplo, falando na tal teia de informação e nos tais emaranhados, temos aqui uma relação entre grandes funções que nos permitem perceber de que maneira é que este modelo relacional depois é posto em prática. Nós temos, por um lado, aqui uma área para a prestação de contas e para a realização de auditorias, no 150 a prestação de contas e no 500 a realização de auditorias e deste lado do 350 temos vários processos da área financeira. Estes processos são um exemplo, isto acontece em muitos outros casos, é só um exemplo. É aplicado aqui um critério de densidade informacional para determinar o destino final através destas relações de síntese. Eu vou dizer que estes processos todos da área financeira vão estar sintetizados no meu relatório de contas e na minha conta de gerência e, portanto, esta prestação de contas, que no fundo é a conta de gerência, vai sintetizar todos estes processos que foram sendo produzidos durante aquele período. O que é que acontece? Eu não posso, assim que acabo de tramitar um destes processos da área financeira, não posso eliminar logo a seguir, porque tenho que fazer prova da minha atividade durante algum tempo, durante o tempo necessário para a realização destas auditorias. E, portanto, eu aqui vou ter como argumento para conservar durante 10 anos esta utilidade administrativa ao abrigo da necessidade de esperar, aquela questão de um processo tem que esperar pelo outro. Vou esperar até que já não haja possibilidade de serem feitas auditorias à minha informação e, em princípio, isso vai ser definido através da conjugação do critério de utilidade administrativa, que é um processo à espera do outro, com o critério legal, que são, neste caso, os prazos para a prescrição das responsabilidades financeiras e reintegratórias. E isto é através da combinação destes ingredientes todos que eu chego a um prazo de conservação e um destino final. O que é que acontece se eu eliminar antes do tempo? Pode acontecer que depois não consiga fazer prova da minha atividade e, portanto, a entidade incorrer num conjunto de incumprimentos e de problemas que surgem de certeza. Existe, relativamente à aplicação desta metodologia e à aplicação da classificação, existe um manual que está disponível tanto no sítio institucional da DGLAB como no site Conhecer Quadro. Se fizerem uma pesquisa, aliás, foi em princípio aí que se inscreveram, mas se fizerem uma pesquisa por Conhecer Quadro e forem aos recursos, à área dos recursos, existe o último documento de todos, é um manual que se chama Orientações para a Implementação de Tabelas de Seleção conformes à lista consolidada. E aí vão ter várias orientações sobre a implementação da classificação em vários cenários diferentes. Se já existia plano, se ainda não existia plano, se existia um plano diferente ou uma metodologia diferente, se a entidade já tinha uma tabela de seleção, se não tinha. E, portanto, eu sugiro, não me vou pôr a dissecar cada um destes casos, mas gostava de vos dizer que existe esta ferramenta disponível. Este manual é bastante grande, mas está organizado de maneira a que seja fácil consultar os capítulos que interessam num determinado contexto. Se vão implementar uma tabela de seleção, convém que vejam tudo. Complementarmente a isto, também temos nessa zona dos recursos fichas técnicas, que podem consultar para vários casos e que são, no fundo, documentos orientadores mais pequenos, que se aplicam e que dão exemplos de forma mais prática da criação de instrumentos, da aplicação de instrumentos, de acordo com esta metodologia. No manual, estes próximos slides são retirados do manual e eu dou-vos aqui um exemplo de como esta classificação funcional se reflete depois no momento em que precisamos de classificar e de encontrar a informação. Damos aqui o exemplo da elaboração do orçamento e, para a elaboração do orçamento, nós temos a pergunta o que é a elaboração do orçamento. É um ato de planeamento relativo às receitas e despesas previstas. Ora, sendo um ato de planeamento, do ponto de vista funcional, embora o objeto desse planeamento seja a natureza financeira, nós não vamos classificar esta informação na área financeira, na classe 350, vamos classificá-la no planeamento estratégico e, portanto, o que vai acontecer é que, fazendo este raciocínio, eu consigo chegar à classificação facilmente. Temos o enquadramento na função, que é o planeamento e gestão estratégica e, depois, dentro do planeamento e gestão estratégica, a preparação do orçamento no 150, 20, 202. Há vários exemplos para se chegar. Este é um deles, é um dos casos possíveis e ajudava aqui a explicar qual é a diferença entre uma classificação funcional e o paradigma anterior, que tinha muito a ver com uma classificação orgânica ou temática, em que, muitas vezes, os planos de classificação tinham, eram feitos por orgânica e, reparem bem, e provavelmente aqui neste workshop haverá quem já tenha passado por isso. Imaginem que estão a fazer um plano de classificação para a vossa organização, que pode ser maior ou menor ou menor, com mais ou menos recursos, começam na unidade orgânica A. Quando chegam à última, houve uma reestruturação orgânica e têm que fazer tudo outra vez. Depois, o plano de classificação funcional acaba por ser um bocadinho imune a reestruturações orgânicas, porque como ele está elaborado de uma perspectiva funcional, não vão ter essa dificuldade. Além de que, depois, também tínhamos um fenómeno que, no caso da portaria das autarquias que ainda está em vigor, que ainda não foi revogada, mas que vai ser revogada quando entrar a portaria que saiu agora em vigor, o que acontecia é que nós tínhamos várias áreas de atividade orgânico-automáticas e havia processos que aqui nós vamos encontrar só num sítio e outros que, e havia processos e séries, nesse caso, referências da portaria que se repetiam ao longo da portaria, mas não de forma sistemática e, portanto, aplicava-se ali um critério de analogia para conseguir abranger toda a informação que era produzida. Ou seja, se eu tivesse relatórios de atividade na área da educação e não tivesse relatórios de atividade no desporto, eu podia usar a referência da educação dizendo que era por analogia e, portanto, nós íamos ter aqui uma multiplicação de referências da portaria que só iam ser mais difíceis de aplicar. Temos aqui um exemplo para facilitar e para tornar a classificação um bocadinho mais intuitiva, isto também acontece muitas vezes, fazermos assim um género de cábulas à medida dos utilizadores, em que há um serviço em que se identificou como interveniente num conjunto de processos e, portanto, se repararem, não está aqui tudo, passa-se do primeiro para o terceiro nível, mas no fundo é só para dar um enquadramento funcional para as pessoas perceberem que, quando fazem a elaboração de instrumentos de cooperação interinstitucional, que podem ser acordos, protocolos de cooperação, eles vão estar debaixo deste chapéu do 150. administração de regulações de trabalho para a área dos recursos humanos e, portanto, há aqui um conjunto de dicas que se podem dar, isto é só um exemplo, evidentemente, depois cada caso será um caso e em cada caso verão o que é que pode ser mais intuitivo para os utilizadores. Uma das coisas que às vezes resulta muito bem e que fica como dica se forem implementar uma tabela de seleção é, durante a formação, os vossos utilizadores irem identificando em que processo é que intervêm e percebendo, de uma perspectiva funcional, quais são os seus processos e saírem da formação já com a sua própria cábula. Imaginem que no fim da formação o utilizador tinha uma coisa deste género para levar para o seu trabalho, para o seu posto de trabalho e para facilitar a classificação no dia a dia. Portanto, há aqui várias estratégias, ninguém precisa de andar perdido entre o 100 e o 950 no meio daquelas centenas de processos à procura da informação. Depois também temos uma vantagem que é a pesquisa na clave. Nós podemos pesquisar por palavras-chave, quer na pesquisa da lista consolidada, quer na pesquisa dos termos de índice, que no fundo são palavras-chave que nos ajudam a chegar à informação. Eu estou aqui a referir alguns pontos que depois a Madalena irá detalhar na segunda parte. Temos outro exemplo, aqui optou-se por identificar palavras que sejam mais fáceis de identificar pelos utilizadores termos que sejam fáceis de relacionar com a aplicação da classificação e, portanto, há milhantes estratégias. Isto está tudo no manual, não vou agora deter com esta parte. Está aqui um excerto de uma ficha técnica que está lá na área de recursos do site, que é a ficha técnica número 5 sobre a aplicação de uma tabela de seleção conforme à lista consolidada. Porquê que isto está aqui? Eu não vou detalhar esta informação, mas gostava só que reparassem que, enquanto antigamente a aplicação de uma tabela de seleção começava no arquivo, agora, no fim da linha, como se costuma dizer, agora começa no momento da classificação e do registro da informação, ou seja, registar e classificar a informação é um momento-chave para que todo o ciclo de vida depois possa decorrer sem sobressaltos. O que é que acontece se nós não fizermos isto? Se não classificarmos a informação, vamos ter muito mais dificuldade, de por cima num contexto eletrónico, pode ser muito mais difícil, dependendo dos casos, mas pode ser muito mais difícil pegar a informação que está absolutamente desestruturada, dispersa e sem uma linguagem normalizada e sem constituição de processos, e acima de tudo sem classificação. Não se esqueçam que a classificação é que dá as regras para avaliação, portanto, se nós não classificarmos, ou se classificarmos a um nível hierárquico superior, ou seja, ao primeiro ou ao segundo, nós vamos correr o risco de depois não ter regras associadas que nos permitam fazer a gestão deste ciclo de vida do documento. Portanto, era muito importante que se percebesse que não classificar tem um efeito um bocadinho caótico na gestão da informação, depois dela ter sido produzida e de ter circulado, mas também durante a sua tramitação, porque ajuda bastante na recuperação da informação. Mas depois também temos aqui outra questão, que é, quando classificamos mal, podemos estar a condenar informação que era para eliminar a ser conservada e ocupar simplesmente espaço e eu não servi para nada, é ali o peso morto, e também corremos o risco ainda mais grave, que é eliminar a informação que deveria ser de conservação permanente. Portanto, quando eu classifico, devo-me certificar que estou a classificar bem para não estar a fazer com que depois o cumprimento do destino final seja, e do prazo de conservação também, possa ser errado. E temos aqui o fim, começávamos ali em cima, no momento da classificação do documento, e acabamos aqui na aprecição do ato de eliminação pelo órgão de coordenação e de processos de uma forma ampla, incluindo os arquivos distritais, evidentemente que têm, no fundo, representam a DGLAB pelo território nacional, continental. De uma forma geral, e assim em tom de síntese desta metodologia e destas questões todas e da utilização dos instrumentos de gestão de informação, temos aqui este slide que nos mostra de que maneira é que a aplicação da classificação se relaciona com todo o ciclo de vida dos documentos e da informação. Nós temos aqui o PC, que é o plano de classificação, a TS, que é a tabela de seleção, e o plano de preservação digital. O que acontece é que nós temos uma metodologia que nos permite registar, classificar a informação, e se repararmos, o que vai acontecendo é que se cumprirmos as regras associadas a estes instrumentos, nós vamos conseguir manter apenas a informação que tem que ser mantida durante o tempo necessário em que for necessário, durante o tempo em que for necessário recuperá-la, e sempre garantindo as suas características de autenticidade e que nos ajudam a fazer prova da atividade com segurança. Dentro do ciclo de vida dos documentos, nós temos aqui do lado esquerdo a tramitação que vai durante uma fase ativa, em que temos não só os sistemas de gestão documental, mas também uma referência à cloud, e é este referencial do Morec, com as várias operações que são geridas e que decorrem ao longo do ciclo de vida dos documentos, e do lado direito temos já a submissão de pacotes de informação no âmbito, no contexto de um plano de preservação digital para um repositório secundário. O que é que é um repositório secundário? É um repositório para onde é migrado a informação de preservação, e com preocupações diferentes, de um repositório, por exemplo, de um sistema de gestão documental. O repositório do sistema de gestão documental tem que ter um conjunto de critérios e de requisitos que permitam a gestão do dia-a-dia, mas que assegurem um conjunto de questões de segurança, mas todos esses requisitos têm a ver com a fase ativa do documento, e depois, aqui no repositório secundário, vamos em cima dessa segurança e da necessidade de autenticidade e tudo mais, vamos colocar um conjunto de preocupações que nos permitem aceder em segurança essa informação de forma autêntica, íntegra, qualificada e não redundante ao longo do tempo, enquanto ela for necessária, e aqui o para sempre é muito relativo, mas queremos acreditar que os arquivos não podem acabar quando acabar a era do papel, porque temos aqui um conjunto já de mecanismos bastante eficazes e eficientes para gerir a informação em fase não ativa, ou seja, depois das tramitações e dos prazos de conservação e das seleções e das iluminações, algo que fica, e aquilo que fica deve ser devidamente preservado. Para terminar esta minha parte, vou falar do enquadramento e da modelação da Clave, que vai buscar estes princípios todos de que eu falei até agora. Para quem não conhece, a Clave é uma plataforma que foi criada para gerir e para, no fundo, albergar toda a informação da lista consolidada, mas também para permitir um conjunto de operações que têm a ver com tanto a produção de instrumentos de classificação e avaliação, como, por exemplo, para o controlo da eliminação. Eu não me vou agora alongar a falar da Clave, porque a Madalena irá detalhar melhor. Vou-vos falar do que é que está por trás da Clave e de que maneira é que os princípios que enunciei até agora contribuíram para o desenvolvimento da plataforma. Ora, temos aqui no centro as classes, as classes que têm a ver com todo o esquema de classificação do primeiro ao quarto nível, que fazem parte de uma tabela de seleção e, portanto, nós temos aqui a metodologia relacional que esteve na base da construção deste modelo ontológico. As classes, nós temos aqui relacionado com as ontologias, os grandes elementos das ontologias, têm aqui umas designações que nos dificultam um bocadinho a vida, porque são classes, chamam-se classes abstratas ou entidades, e então cada um destes conjuntos de informação que eu aqui tenho, as tipologias de entidades, as entidades, as classes, a tabela de seleção, o controle da eliminação e a legislação, são entidades ou classes abstratas que constituem ontologia. Eles, como vêem, relacionam-se todos entre si e, se virmos, nós temos, por exemplo, um conjunto de entidades que são tipificadas e que fazem parte de uma tipologia de entidade. Estas entidades aplicam as tabelas de seleção e fazem o controle da eliminação com base em quê? Na legislação e nas regras da tabela de seleção. Portanto, tudo isto implica que para cada classe existam regras definidas para estes grandes conjuntos de informação que têm que ser geridos. Já vamos ver como é que isso acontece. Temos aqui um grafo da ontologia que nos ajuda a perceber de que maneira é que estas relações ocorrem. É um exemplo só de uma classe, que é o 210-600, que tem relações com estas classes todas, com o 110-002, com o 210-200, com o 210-201 e por aí fora. Tem relações com os critérios de justificação do destino final, com os critérios de justificação do prazo de conservação administrativa, com um destino final que tem a ver com estas relações todas, no fundo, e com várias entidades que são donas ou participantes neste processo. E por isso, nós temos sempre no centro as classes, mas a aplicação da classificação é regulada pela legislação, têm as entidades como donas ou como participantes e fazem parte de uma tabela de seleção, sendo que para implementar isto tudo, vamos buscar aqui os atributos de cada classe que acabam por complementar esta informação. Temos, e a Madalena também vai falar disto mais em detalhe, as classes têm relações com todas as categorias e com todas as entidades da ontologia ou classes abstratas, portanto, entidades não são estas organizacionais, são em abstrato as entidades da ontologia, mas também têm relações consigo próprias dentro destas classes. Ou seja, nós temos relações entre uma classe porque uma sintetiza a outra, temos relações hierárquicas das classes porque o 110-200 depende do 110, temos relações cruzadas em que, por exemplo, eu só tenho um processo de licenciamento que só pode avançar depois de comprovado o pagamento de uma taxa, portanto, eu tenho o pagamento, o processo de pagamento e da liquidação da taxa, tenho esses dois processos cruzados com um processo de licenciamento, por exemplo, tenho relações de sucessão, de suplemento e de complemento. Madalena depois vai explicar de que maneira, umas são mais auto-explicativas do que outras, esta do complemento eu já expliquei há bocadinho, e do suplemento tem a ver com aquilo que está muito na base do critério de utilidade administrativa. o tal processo que espera pelo outro. Aqui no exemplo da clave e da maneira como isto depois se reflete na classificação e nas decisões de avaliação, temos, por exemplo, para este processo de transação e transmissão de bens móveis não culturais e contratação de serviços, que eu disse que já ia explicar e esqueci, mas vou explicar a seguir porque é que tem esta designação. Então, este processo tem um conjunto de relações e tem como destino final eliminação, com base em quê? Num critério de densidade informacional. Porquê? Porque esta informação é recuperável, passado o tal prazo de conservação, esta informação é recuperável num conjunto de processos de negócio que a entidade também vai ter. E vou fazer... Ah, vou recuar só um segundo. Vou só explicar porque é que no contexto daquela fase inicial da apresentação em que se dizia que tem que haver um grande cuidado com a não sobreposição dos processos de negócio, porque a sobreposição de processos de negócio pode ter consequências complicadas, como, por exemplo, logo para a partida, as dúvidas de classificação. Às vezes já há dúvidas de classificação sem sobreposição, com sobreposição ainda seria mais difícil. E então teve que se encontrar aqui uma fórmula para a construção das designações dos processos de negócio. No caso das aquisições, isto está dentro de uma área ligada à administração de bens e serviços e neste caso, dentro das aquisições. Podemos adquirir várias coisas diferentes, não é? Podemos ter a tradicional aquisição de bens e serviços, que é a que está aqui representada, mas também podemos adquirir imóveis, bens móveis e bens culturais, entre outros. E então a forma que se encontrou, e existe aqui uma perspetiva superinstitucional em que nós, no mesmo processo, havendo uma reciprocidade entre entidades, nós, eu não podia ter um processo para comprar e outro para vender, eu tenho que ter as duas coisas no meu, ou para uma herança, ou para um legado. E, portanto, a transação e a transmissão foi a expressão que se encontrou, ou foi a terminologia que se encontrou, que melhor cobria todas as possibilidades de aquisição, de alienação, de venda e de outros tipos de transmissão dos bens móveis, neste caso, não culturais. Não culturais para não se confundirem com os culturais, porque também existe transação e transmissão de bens móveis culturais. E a contratação de serviços. Vamos, então, fazer aqui uma breve pausa. Vou-vos pedir para voltarmos às onze e meia. Vamos procurar ver o que temos. Já temos aqui muita coisa no chat. Vamos procurar responder algumas questões e remeter outras para outro tipo de resposta. Obrigada pela vossa atenção e até já. Bem, bom dia a todos novamente. Vamos, então, retomar este webinar. Eu antes queria fazer um aviso e dizer que os materiais, para aquilo que a Rita disse inicialmente, que os materiais deste webinar, portanto, a gravação e todos os documentos também de que nós temos falado, vão estar disponíveis no conhecer claro. Não vão ser disponibilizados imediatamente, por exemplo, no que respeita à gravação. Vai ter que haver aqui algum trabalho de edição, portanto, não é amanhã, nem depois da manhã, mas a seu tempo, eles estarão disponíveis no site conhecer clave. Como a Rita disse, eu nesta segunda parte deste webinar, eu vou fazer uma apresentação sobre a plataforma clave, sobre a clave e sobre a lista consolidada. Sobre a lista consolidada, que está na clave. Muitos dos que estão aqui neste webinar já conhecem a clave, já conhecem a lista consolidada, mas ainda há um grupo de pessoas que não, que não conhecem a plataforma e que não conhecem o referencial da lista consolidada. E nesta apresentação, eu vou tentar, vou tentar chegar a estes dois grupos. Para o grupo daqueles que já conhecem a clave, eu vou tentar complementar e reforçar o conhecimento que eles têm sobre a plataforma e naturalmente sobre a lista consolidada. E para o grupo daqueles que não conhecem de todo a clave e a lista, para o grupo daquelas pessoas que estão a entrar agora nestas matérias, eu vou tentar fazer uma apresentação abrangente e sistemática daquilo que de mais importante há a dizer sobre a lista consolidada e sobre a plataforma. Nós vamos pegar aqui, relativamente à lista consolidada, vamos pegar aqui em vários pontos que a Rita já abordou ao falar desta metodologia da avaliação. A Rita falou dos pressupostos teóricos, falou dos conceitos, falou da aplicação e nós vamos pegar nos conceitos e vamos pegar na aplicação e vamos tentar sistematizar esta informação. Desculpem, só tentar passar aqui o slide. Estes são os tópicos da minha apresentação, não é? Vamos começar por ver e por responder algumas questões mais gerais sobre o que é a clave, o que é que é esta plataforma e para que é que ela serve. Vamos também ver a quem se destina a clave e dentro deste ponto, relativo aos destinatários da clave, vamos ver como é que os técnicos, como é que os colaboradores, como é que os funcionários das entidades podem interagir e registar-se na clave. Vamos também olhar, olhar por alto para aquilo que será a área específica de cada entidade registada na clave. Um terceiro ponto desta apresentação, e este, enfim, será o ponto mais denso, vai ser sobre as funcionalidades da clave. Isto é, nós vamos olhar para aquilo que a clave tem para oferecer às entidades, que é a LADERI. Nós vamos ver as ferramentas e vamos ver os instrumentos que a clave disponibiliza. E eu aqui vou-me adiantar só um bocadinho só para dizer que estas funcionalidades, portanto, estas ferramentas, estes instrumentos, nós podemos agrupá-los em dois grandes subconjunto. Nós temos, por um lado, na clave, funcionalidades, que são funcionalidades de suporte à lista, à lista consolidada, e aos instrumentos de gestão da informação. Isto é, funcionalidades que alimentam diretamente o referencial da lista consolidada e servem simultaneamente para nós construirmos os nossos instrumentos de gestão da informação. E aqui eu estou a falar funcionalidades como a criação de classes, a criação de registros de entidades, a criação de tipologias de entidades ou a criação de legislação. e temos um outro grupo de entidades que são as, um outro grupo de funcionalidades que são as funcionalidades mais importantes, obviamente, que são as funcionalidades relacionadas com a criação de instrumentos de gestão da informação. E aqui entram as funcionalidades que nos permitem, então, na plataforma, criar e submeter tabelas de seleção, autos de iluminação, planos de preservação digital e, esqueci-me de um, relatórios de avaliação de documentação acumulada. Isto, obviamente, quando a clave entrar em produção. Portanto, começando pelo início, começando por aquele ponto em que eu disse que vamos responder à questão o que é e para que serve a clave e, socorrendo-me da página inicial da plataforma, a clave é a plataforma da DGLab que serve para disponibilizar informação, orientações e ferramentas que facilitem e normalizem as práticas de classificação e avaliação da informação pública. E que ferramentas são estas? Temos, por um lado, então, como eu já disse, a disponibilização e a gestão do referencial da lista consolidada, não é? Referencial sobre o qual a Rita já falou e sobre o qual nós daqui a pouco vamos detalhar mais. E temos, por outro lado, a disponibilização de ferramentas de ferramentas que possibilitam às entidades que aderem à clave ou que vão permitir às entidades que aderem à clave quando a clave entrar em produção a construção de instrumentos que permitem efetuar a gestão da sua informação, planos de classificação e tabelas de seleção, autos de iluminação, relatórios de avaliação e planos de preservação digital. Relativamente aos destinatários da plataforma, aos destinatários da clave, a clave destina-se às entidades públicas, às entidades que exercem funções públicas, estejam elas ligadas à administração central, à administração local ou ao setor público empresarial e destina-se também a outras entidades previstas na legislação. As entidades, portanto, este grupo de entidades que pretendam beneficiar dos serviços da clave quando a clave entrar em produção e a partir dela, por exemplo, depois construir os seus instrumentos de gestão da informação, estas entidades, dizia eu, têm de escolher ou têm de designar um ou mais representantes, portanto, um ou mais técnicos, nós geralmente aconselhamos a mais do que um, têm de escolher um ou mais técnicos para representar na plataforma. Estes técnicos ou estes colaboradores registam-se na plataforma e depois do registro passam a representar a entidade. Nós chamamos-lhes os representantes da entidade. E para fazerem este registro na clave, para fazerem este registro na clave, as entidades devem seguir os passos que estão indicados neste slide. Este slide, como vocês veem, corresponde ao segundo separador da plataforma, portanto, não vamos falar destes passos. Eu queria só referir aqui um ponto importante neste processo de registro, que é o facto deste formulário, deste formulário que vocês têm que preencher e enviar à DGLAB, este formulário tem de ser assinado manualmente ou com assinatura eletrónica qualificada, isso tanto faz, este formulário tem de ser assinado pelo dirigente máximo da entidade. Não pode ser por dirigentes intermédios a não ser que haja obviamente uma delegação de competências e se existir esta delegação de competências, enfim, nós aqui pedimos-vos também que nos façam chegar as evidências sobre esta delegação. Quando a CLAV entrar em produção, estes representantes de entidade vão ter acesso àquilo que nós designamos por área de entidade, isto é, uma área específica para a sua entidade. Esta área é igual para todos os representantes nomeados por uma dada entidade. Vocês imaginem um município, o município de Castelo de Vido, por exemplo, ou de Castelo Branco, nomeia três representantes de entidade, esta área de entidade vai ser igual para esses mesmos três representantes, ok? Não há uma área específica por utilizador, a área é da entidade. E em que é que consiste esta área? Esta área consiste numa página muito semelhante àquela que vocês estão a ver aqui, onde nós temos por um lado a lista de todos os pedidos submetidos, portanto, de todos os trabalhos, de todos o... enfim, de todos os trabalhos que a entidade já produziu dentro da clave e submeteu à apreciação da DGLAD. Seja um auto de iluminação, uma proposta de classe para ser inserida na lista consolidada ou uma proposta de alteração de uma classe já existente e por aí fora. Temos também nesta área, para além da lista de todos os trabalhos que já foram submetidos, uma lista dos trabalhos que estão em curso, portanto, dos trabalhos que estão pendentes, ou seja, de todos aqueles trabalhos que a entidade está a produzir no momento e que ainda não fechou e não submeteu à apreciação da DGLAD. e temos por último uma área, uma área só de visualização à direita onde caem todas as notificações, todas as notificações associadas aos pedidos relacionados com essa mesma entidade. Passando agora a apresentar as funcionalidades da clave, nós temos acesso ao conjunto dessas funcionalidades a partir do separador operações e é neste separador, no separador operações, que está aquilo que de mais importante existe na plataforma. E nós temos aqui a lista das funcionalidades organizadas por tipo de objeto ou por classe abstrata desta ontologia que é a CLAD. Como eu já referi, nós temos aqui funcionalidades de suporte à lista, à lista consolidada e aos instrumentos de gestão da informação, como por exemplo a criação de classes, as classes da EOC, as entidades, as tipologias de entidade e a legislação. E temos também as funcionalidades, as funcionalidades que nos permitem criar instrumentos de gestão da informação. E aqui estamos a falar das funcionalidades que nos permitem criar tabelas de seleção, relatórios de avaliação de documentação acumulada, autos de iluminação e planos de preservação digital. Para o primeiro grupo, portanto, aqui está sistematizado aquilo que eu estava a dizer, portanto, o conjunto de funcionalidades para cada grupo, para o suporte, para as funcionalidades de suporte à lista e para as funcionalidades que nos permitem a criação de instrumentos de gestão da informação. Para o primeiro grupo de funcionalidades, para o primeiro grupo de funcionalidades, aquelas que são de suporte à lista e aos instrumentos, nós temos três ações possíveis na plataforma. A consulta, a criação e a alteração. A consulta está aqui representada pela LUPI, corresponde, enfim, como o próprio nome sugere, como o próprio nome indica, corresponde à consulta dos catálogos, dos catálogos de processos de negócio, que é a lista consolidada, não é? Do catálogo de entidades, do catálogo de tipologias de entidades ou do catálogo de legislação. A criação, a criação no segundo ícone, corresponde à criação assistida, a partir de formulários com operações automatizadas e também um conjunto de regras implementadas. E, a partir destes formulários de criação assistida, nós podemos propor a criação de novas classes para a lista consolidada, de novos registros de entidades para o catálogo de entidades, de novos registros de tipologias de entidades para o catálogo de tipologias de entidades e, e daí de em aspas para a legislação. E, um terceiro ícone que nós temos aí corresponde ao ícone da alteração, enfim, como o próprio nome sugere, temos a possibilidade também de alterar classes já existentes na lista e alterar registros de entidades, de tipologias de entidades ou de legislação já existentes nos respectivos catálogos. Para o segundo grupo que referi e que englobe então as funcionalidades principais desta plataforma, as funcionalidades ligadas à criação de instrumentos de gestão da informação, tabelas de seleção, autos de iluminação, relatórios de avaliação, nós temos também três ações possíveis, a consulta, a criação e a importação. Aqui, obviamente, é tudo igual ao de cima, a consulta e a criação assistida, exceto o último ícone, o ícone da importação. E isto porquê? Porque a clave, a clave, quando entrar em produção, vai permitir a importação, a importação de alguns destes componentes ou a importação destas ferramentas. Um exemplo, um exemplo, a clave, quando entrar em produção, vai permitir às entidades submeterem através da importação de ficheiros autos de iluminação ou vai permitir às entidades submeterem autos de iluminação através de um formulário, de um formulário que preenchem, obviamente. E nesse formulário também podem, por exemplo, a entidade preenche a informação relativa às classes e às séries, onde se agrupa, onde se enquadra a informação que pretende iluminar e, num segundo momento, tem possibilidade de associar a esse auto um ficheiro CSV com o registro e com a identificação de todas as agregações que pretende associar a essas classes. Portanto, de todas as agregações, de todas as unidades de instalação que pretende associar ao auto e assim iluminar. Nós vamos começar por ver a lista consolidada, nós vamos ver a lista consolidada, vamos ver as diferentes partes, os diferentes elementos que a compõem e depois também vamos só falar por alto das funcionalidades associadas ao auto. A lista consolidada é indissociável da clave e a clave, a própria plataforma, nasceu também desta necessidade de disponibilizar à comunidade este referencião. E, por outro lado, também, na clave, tudo gira em torno da lista consolidada, ou seja, todas as funcionalidades, todas as ferramentas, todos os instrumentos que estão aí disponibilizados, alimentam-se e vão buscar informação à lista consolidada. A Rita já vos tinha mostrado este esquema quando vos fez a apresentação do modelo ontológico que está por trás da plataforma, mas eu resolvi trazer outra vez aqui este esquema, porquê? Para vos mostrar precisamente a centralidade da lista consolidada na clave, na plataforma clave. No meio deste esquema nós temos as classes e o grupo de classes, o conjunto de todas as classes faz a lista consolidada e nós, através deste esquema, nós podemos ver como as classes, os processos de negócio da lista consolidada, se relacionam com processos de negócio com outras classes da lista consolidada. Nós podemos ver como os processos de negócio e as classes da lista consolidada se relacionam com o catálogo de entidades ou com o catálogo de tipologias de entidades porque nestes catálogos de tipologias e de entidades e das entidades nós temos o grupo de organizações que são donas e que são participantes desses processos de negócio, mas já lá vamos. Por outro lado, as classes da lista consolidada também se enquadram, também se relacionam com a legislação, com a legislação que regula e enquadra esses mesmos processos de negócio. Por seu turno, as tabelas de seleção mais não são do que subconjuntos ou subgrupos da lista consolidada, não é? E o controle da iluminação. O controle da iluminação que são os autos de iluminação. Os autos de iluminação são estruturados por classes da lista consolidada. Enfim, e para aqueles que acabaram de chegar a estas matérias, em que é que consiste esta lista consolidada? A lista consolidada é uma estrutura hierárquica de classes, de três níveis de classes, portanto temos classes de nível 1, classes de nível 2 e classes de nível 3, que representam respectivamente as funções, as subfunções e os processos de negócio que são executados pelo conjunto das entidades da administração. Este referencial ou este catálogo de processos de negócio, como também é chamado, este referencial serve atualmente de base, como a Rita já o referiu, à construção de planos de classificação e de tabelas de seleção das entidades da administração. A lista consolidada é coordenada pela DGLAB, mas é um projeto de todos, de todos nós, é um projeto colaborativo e isto quer dizer que a DGLAB conta com todas as entidades e com todos os serviços para a construção deste referencial, para a apresentação de novas propostas, de novas propostas de classes e também para o melhoramento daquilo que já existe, de todas as classes que já existem. E, no fundo, é a partir deste pressuposto, deste princípio base que se tem feito o desenvolvimento e a construção deste referencial ao longo destes últimos anos. E, enfim, o exemplo que eu vos trouxe aqui, a Rita também já pegou nele, é um exemplo que eu trouxe meramente a título ilustrativo. Temos aqui a classe 100, a primeira classe da lista e uma classe de nível 1 também, que representa o ordenamento jurídico e normativo. Esta classe desdobra-se em duas subfunções, tem duas classes de segundo nível. Temos, por um lado, a classe 100.10 que corresponde à elaboração de diplomas e de normas e temos outra classe, a 100.20 que corresponde à interpretação dessa mesma legislação e dessas mesmas normas. E, no que respeita às classes de terceiro nível, têm aqui todas as classes de terceiro nível, portanto, todos os processos de negócio que existem por baixo da primeira destas classes, portanto, por baixo da classe de segundo nível, elaboração de diploma jurídico, normativos e de normas técnicas e que correspondem aos processos de negócio feitos e executados debaixo dessa subfunção. Nós não vamos falar aqui das classes de primeiro nível e de segundo nível, são classes chapéu, são classes de enquadramento, são, obviamente, classes muitíssimo importantes, mas estas classes, no fundo, servem para organizarmos funcionalmente e conceptualmente os processos de negócio que correspondem às classes de terceiro nível. Vamos ver, então, com algum detalhe, alguns dos elementos informativos, alguns dos campos que compõem um processo de negócio. Um processo de negócio é composto por um conjunto relativamente numeroso de campos, são muitos os campos que compõem um processo de negócio, nós vamos olhar apenas para alguns deles, para aqueles que nós consideramos que são mais importantes. Este conjunto de campos está agrupado em quatro grandes conjuntos de informação. Temos, por um lado, um primeiro conjunto que se refere à identificação do processo de negócio e essa identificação do processo de negócio é feita através de dois campos dos quais a Rita já vos falou. Temos, por um lado, o código, um código numérico que identifica a classe, a subclasse e o processo de negócio e temos também o nome, a designação do processo de negócio. Temos um segundo conjunto de campos a que nós chamamos o descritivo da classe e que faz, enfim, como o próprio nome sugere, é bastante alto ao explicativo, faz a descrição do processo de negócio seguindo determinadas regras, obviamente. Faz a descrição das diferentes fases do processo, a descrição daquilo que entra do âmbito de aplicação do processo, mas também a descrição daquilo que não entra, daquilo que é excluído deste processo. No fundo, faz a descrição pela positiva e pela negativa. Temos um terceiro bloco informativo, que, enfim, a meu ver, é o bloco informativo mais importante, que corresponde ao bloco informativo com informação de contexto. é o chamado contexto de avaliação. E em que é que consiste este contexto? Este contexto consiste no conjunto, portanto, nós aqui designamos as entidades que intervêm neste processo de negócio, nós aqui colocamos a informação relativa aos processos de negócio que se relacionam com o processo de negócio em questão, e nós aqui também colocamos a legislação, a legislação que regula e enquadra este processo de negócio. Este conjunto de campos é importante sublinhar, é importante porque vai determinar ou pode determinar os valores existentes no conjunto seguido, isto é, nas decisões de avaliação. Estas decisões de avaliação correspondem ao último conjunto de campos e contêm o prazo de conservação administrativa, o destino final e as respectivas justificações. Vamos olhar então um bocadinho ou um pouco mais detalhadamente para alguns destes campos. Começamos pelo descritivo da classe, pelos campos que existem no bloco informativo descritivo da classe e eu aqui queria referir a importância de alguns destes campos como auxiliares do processo classificativo, ou seja, nós todos temos que classificar documentação nas nossas organizações, nas nossas entidades onde nós trabalhamos e no descritivo da classe há realmente um conjunto de campos que são auxiliares preciosos para o processo de classificação. O primeiro deles, a meu ver, é as notas de aplicação. As notas de aplicação dão-nos informação complementar sobre o âmbito de utilização do processo de negócio. Especificam o âmbito de aplicação do PM. Segue-se outro campo que são os exemplos de notas de aplicação. Os exemplos de notas de aplicação procuram dar-nos exemplos concretos sobre o âmbito de aplicação e é outro campo muito útil quando nós estamos a classificar um documento. As notas de exclusão são notas que remetem naturalmente para outras classes, para outros processos de negócio e dizem-nos aquilo que não entra neste PM, faz um bocadinho a descrição pela negativa e também são muito úteis quando nós estamos a tentar classificar um documento. E eu aqui faço só um parênteses para vos pedir enfim, quando vocês estiverem a consultar a lista consolidada, quando detectarem insuficiências, quando detectarem erros, gralhas nestes campos, peço-vos por favor que não deixem de nos comunicar. E isto para nós irmos melhorando este referencial que é um referencial de todos. O terceiro bloco de elementos informativos ou o terceiro bloco de campos, o bloco com maior número de campos como eu já vos disse é o contexto de avaliação e é aquele que nos dá informação de contexto sobre o processo de negócio. E neste bloco informativo entram em cena e enfim aqui passa a expressão alguns conceitos importantes para esta metodologia de classificação e de avaliação. Em primeiro lugar nós temos aqui o tipo de processo o tipo de processo que é um campo onde nós indicamos se o processo em questão é um processo comum isto é é um processo que pode ocorrer em qualquer entidade da administração ou é um processo específico isto é é um processo que ocorre apenas em algumas entidades da administração. Este conceito é um conceito importante e é um conceito instrumental quando nós estamos a ajudar as entidades a construir planos de classificação porquê? Porque geralmente nós começamos por trabalhar e por ver com as entidades os processos comuns porque são aqueles que são mais fáceis para as entidades se identificarem são aqueles com os quais as entidades se identificam mais depressa não é? Porque todos os temos e trabalhados estes processos nós a seguir quando estamos a construir planos de classificação e tabelas de seleção nós a seguir então partimos pedra e trabalhamos com as entidades os processos específicos os específicos dessa entidade e geralmente aqui nós ou temos de alterar e melhorar processos de negócio que já existem na lista consolidada não é? Para encaixar os específicos dessa entidade ou na maioria das vezes temos de construir processos novos que ainda não existem na maioria das vezes não mas muitas vezes processos novos processos específicos novos que ainda não existem ainda não estão contemplados no referencial da lista consolidada no campo seguinte nós temos outro conceito importante para esta metodologia de classificação que a Rita já falou que tem que ver com a transversalidade do processo de negócio isto é nós aqui nós indicamos se o processo é um processo que para ocorrer para acontecer tem de passar por várias entidades não é? por um grupo de entidades e aí se ele tiver de passar por várias entidades nós dizemos que é um processo transversal ou pelo contrário é um processo que para acontecer para decorrer só tem de passar por uma entidade e aí nós dizemos então é um processo não transversal este conceito da transversalidade do processo é um conceito importante porque como a Rita também já disse em processo de negócio que têm um destino final de conservação os participantes os participantes no processo que são os intervenientes menos principais lá vamos podem eliminar a documentação relativa às suas ocorrências com autorização da DGLab e fim dos prazos de conservação administrativa ok? por isso é um conceito importante nesta metodologia de avaliação supra-institucional o que é que é isto dos donos e dos participantes? os donos e os participantes são um grupo de entidades que intervêm neste processo de negócio os donos são os responsáveis são os responsáveis pela condução do processo são os responsáveis pelo produto final e são os responsáveis pela guarda do processo de negócio e os participantes pelo contrário são as entidades ou o grupo de entidades que de alguma forma participa contribui para o resultado final mas não guarda nem é responsável pelo processo o que é que estes participantes fazem? estes participantes podem ter intervenções de diversos níveis podem por exemplo iniciar o processo dar o pontapé de arranco ao PN podem dar um parecer no âmbito deste processo podem inclusive executar parcialmente uma parte do processo ter uma intervenção deliberativa enfim entre outras possibilidades tem-se um outro conjunto de campos que nós chamamos processos relacionados este campo ou esta área porque enfim nós aqui temos mais do que um campo dos processos relacionados é onde o processo de negócio em questão está relacionado com outros processos de negócio da lista consolidada este campo ou esta área é muitíssimo importante porque como já disse e a Rita também pode determinar portanto a informação que nós colocamos aqui pode determinar a informação os valores existentes nos campos das decisões de avaliação isto é pode determinar a informação existente no prazo de conservação administrativa e no destino final do processo de negócio nós vamos não vamos falar agora dos processos relacionados porque eu mais à frente vamos pegar nesta questão e vamos desenvolver e sistematizar um bocadinho mais o último campo do contexto de avaliação é a legislação a legislação é à semelhança dos processos relacionados um campo também relativamente importante porque também ele pode determinar a informação os valores existentes nas decisões de avaliação temos então o último bloco informativo que compõe um processo de negócio não é as decisões de avaliação as decisões de avaliação integra um conjunto de campos o prazo de conservação administrativa o destino final e as justificações as justificações do prazo e as justificações do destino final associado ao prazo de conservação administrativa nós temos um outro campo um outro campo que é a forma de contagem do prazo esta forma de contagem do prazo não é mais do que a instrução relativa a ação ou ao momento em que se dá início a contagem do prazo referida acima esta forma de contagem do prazo pode estar estabelecida num diploma legal pode ser o início de um procedimento pode ser a data de conclusão do procedimento como está no exemplo que vocês veem enfim há um conjunto de formas tipificadas que nos permitem efetuar a forma de contagem dos prazos dos processos de negócio da lista fim da esta pequena apresentação sobre os campos dos processos de negócio vamos pegar então um pouco sobre as relações entre processos de negócio vamos falar um pouco das relações entre os processos de negócio e porque é que as relações entre os processos de negócio são importantes elas são importantes para nós percebermos esta metodologia relacional e porque esta metodologia relacional esta metodologia relacional que permite relacionar processos de negócio com outros processos de negócio como eu já disse algumas vezes, tem impacto nas decisões de avaliação dos processos de negócio. Algumas destas relações têm impacto nas decisões de avaliação, e nós aqui neste slide temos as relações suplementares, as relações complementares e as relações de síntese, que são relações a primeira com impacto no prazo de conservação administrativa e a segunda e a terceira com impacto no destino final. E a relação cruzada e a relação de sucessão são relações que não são tão importantes, portanto não têm impacto nas decisões de avaliação, mas são importantes para a descrição do PN, porque também nos ajudam a delimitar o próprio processo de negócio. Começando pela primeira das relações que eu referi anteriormente, pela relação suplementar, a relação suplementar determina ou tem impacto no prazo de conservação administrativa. E esta relação está associada ao critério de utilidade administrativa. E em que é que esta relação se concretiza ou em que é que esta relação se materializa? Esta relação está fundamentada, portanto, na obrigatoriedade, na necessidade de nós guardarmos um determinado PN, um determinado processo de negócio, por um determinado período, para cobrir ações ou procedimentos do outro processo de negócio. Isto é, no fundo nós vamos guardar A, porque vamos precisar dele para processar ou desencadear B. E eu trouxe-vos aqui um exemplo, é apenas um exemplo, para mim é um exemplo paradigmático deste tipo de relação, que tem a ver com a prestação de contas, a prestação de contas que é o processo de negócio onde as entidades da administração classificam a conta de gerência, tem o código 15020404, e a realização de auditorias, a realização de auditorias que tem o código 51001. E, ao abrigo desta relação, desta relação suplementar, nós vamos guardar a prestação de contas por um determinado período, por um determinado prazo de conservação administrativa, porque estas contas podem ser necessárias para cobrir ações e procedimentos relativos a auditorias. Outro tipo de relação é a relação complementar. Esta relação complementar não tem impacto no prazo de conservação administrativa, como a anterior, como a suplementar, mas está associada ao critério de complementariedade informacional e tem impacto no destino final. Ao abrigo desta relação, ao abrigo desta relação, nós vamos conservar dois processos de negócio, porque a informação que neles existe se complementa. No fundo, neste tipo de relação, nós vamos valorizar a conservação das duas partes, da parte A e da parte B, porque a informação destas duas partes permite o entendimento de um todo. No fundo, são os dois lados de uma mesma moeda. E aqui temos o exemplo, o exemplo do plano e do relatório de atividades. Temos aqui o processo de negócio 150-20-101, o planeamento estratégico de atividades, onde as entidades classificam o plano de atividades, e a avaliação de atividades, com o 150-20-300, onde as entidades classificam o relatório de atividades. E nós sabemos que um complementa o outro, não é? Nós precisamos do relatório para perceber efetivamente o que é que a entidade fez ao longo de um dado período de tempo, geralmente um ano, e necessitamos do plano, do plano de atividades, para perceber o que a entidade inicialmente se predispôs a realizar para esse mesmo período temporal. Um outro tipo de relação, que como a relação complementar, tem impacto no destino final, é a relação de síntese. E esta relação de síntese está associada ao critério de densidade informacional. Esta relação, esta relação de síntese, tal como o próprio nome sugere, tem que ver com a existência, ou a existência, de uma síntese de determinada informação, existente num determinado PN. E em que é que esta relação de síntese se materializa? Esta relação de síntese materializa-se na necessidade de nós guardarmos um processo de negócio, porque a informação que nele existe sintetiza a informação de outro processo de negócio. E assim, nós conservamos o processo de negócio que sintetiza, nós conservamos o primeiro, e eliminamos o processo de negócio sintetizado, o segundo. Esta relação, esta relação de síntese, no fundo vai justificar a decisão de conservarmos A e de eliminarmos B. E um exemplo, um exemplo deste tipo de relação, é a avaliação de atividades, o relatório de atividades, que no fundo contém informação de síntese sobre a atuação de uma entidade num determinado período de tempo, não é? E porque contém informação de síntese, porque este processo de negócio onde classificamos o relatório de atividades contém informação de síntese, isto serve-nos de argumento, de justificação, para nós eliminarmos um outro conjunto de informação. E aqui trouxe-vos apenas a título de exemplo, porque nós conservamos o relatório, nós podemos eliminar a monitorização de atividades, o planeamento operacional, ou o tratamento de informações e processamento de informação. Um outro tipo de informação que foi levantada ao longo deste processo é a relação cruzada. A relação cruzada não tem impacto nas decisões de avaliação, nem no prazo, nem no destino final, mas é importante porque nos ajuda a delimitar e também a ver como os processos de negócio comunicam e trocam informação. E ao abrigo desta relação, da relação cruzada, nós vamos ter então a interseção de dois processos de negócio. A interseção de dois processos de negócio que num determinado momento do seu fluxo se tocam, dando ou trocando informações, seguindo depois percursos distintos. Portanto, depois cada um vai à sua vida, faço a expressão. Eu trouxe-vos aqui um exemplo desta relação cruzada, que é o processamento de remunerações. No PN tem o código 35010509 e a liquidação de contribuições para a proteção da saúde ou de contribuições para a proteção social. em que estes processos de negócio se cruzam com o processamento de remunerações. Ou seja, num dado momento do fluxo, os segundos vão dar informação ao primeiro e depois todos cheguem o seu caminho autónomos e independentes. O último tipo de relação identificada neste projeto é a relação de sucessão. Esta relação também, à semelhança da cruzada, não tem impacto nas decisões de avaliação. Mas ela é importante porque nos ajuda a delimitar um processo de negócio. Ela ajuda-nos a ver com alguma clareza onde um processo de negócio termina e onde outro processo de negócio onde um processo de negócio começa e onde termina. E ao abrigo desta relação, da relação de sucessão, nós temos então um processo de negócio que dá origem a outro processo de negócio. ou seja, este segundo processo de negócio não pode existir sem este primeiro. Por exemplo, a recolha e tratamento de dados estatísticos de apoio à gestão e à avaliação da atividade. A recolha e o tratamento de dados estatísticos de apoio à gestão antecede e vai dar origem à avaliação da atividade. Enfim, só para ilustrar o que eu tenho referido aqui sobre a relação entre processos de negócio, a Rita já vos mostrou este gráfico, mas eu quis trazê-lo aqui para vocês poderem também ter uma ideia das relações, das relações que estão por trás desta ontologia, das relações que as classes, portanto, a bola vermelha que está ao centro corresponde a um processo de negócio da lista consolidada, ao processo 200-10-600, que tem o título de preparação e implementação de políticas e atos da União Europeia. Portanto, um processo de negócio está na classe 200, que é a classe que corresponde às relações externas e é um processo de negócio específico, portanto, é um processo de negócio que acontece em algumas entidades da administração. Em cima, as bolas vermelhas são as relações que este processo de negócio tem com outros processos de negócio e embaixo, a azul, a roxo e a verde são as relações que este processo de negócio tem com outras classes da clave. Isto é uma autêntica teia, uma autêntica teia que ilustra, a meu ver, muito bem aquilo que está por trás da lista consolidada. Nós já falámos das relações, das relações entre processo de negócio que determinam as decisões de avaliação, não é? Mas não são só as relações entre processos de negócio que determinam as decisões de avaliação. E nós temos, de um processo de negócio, e nós temos aqui o conjunto de critérios de avaliação que determinam quer o prazo de conservação administrativa, quer o destino final. Nós, para o prazo de conservação administrativa, temos então três possíveis critérios. Nós temos o critério de utilidade administrativa, que, como nós vimos, tem na sua base a relação suplementar entre dois PNs. Nós temos também o critério legal, o critério legal que tem na sua base já não, obviamente, uma relação entre PNs, mas um diploma, um diploma legal que prevê um prazo para aquele processo de negócio. E temos o critério gestionário. O critério gestionário do prazo de conservação administrativa está ligado a ciclos de gestão. Para o destino final, nós temos também, então, três possíveis critérios. Nós temos, em primeiro lugar, o critério de densidade informacional, que está relacionado, como nós já vimos anteriormente, com a relação de síntese entre dois processos de negócio. Temos o critério da complementariedade informacional, que tem na sua base uma relação complementar entre dois processos de negócio, aquelas duas faces da mesma moeda, e temos também, como justificação para o destino final, obviamente, o critério legal. O critério legal relacionado com diplomas que prevêem, obviamente, o destino final a atribuir àquele processo de negócio. Para fechar esta parte sobre os processos de negócio da lista consolidada, e da lista consolidada, eu queria, por último, dizer que foram definidos três estádios para estes processos de negócio. Nós, na lista consolidada, podemos ter processos de negócio ativos, inativos e em revisão. Os ativos são aqueles que atualmente são executados pelas entidades da administração, os inativos são, como o próprio nome indica, o conjunto daqueles processos de negócio que já não estão a ser ou que já não são executados pelas entidades da administração, e os processos de negócio em revisão são, como o próprio nome indica, processos de negócio que estão a ser construídos e que estão a ser construídos por todas as entidades, não é? E por isso mesmo podem ter campos por estar preenchidos. E eu aqui faço então mais uma vez um parênteses para vos pedir que quando virem, quando detectarem PNs, processos de negócio que estejam em harmonização ou em revisão na lista consolidada, se tiverem contributos para esses processos de negócio que não deixem de nos fazer chegar. Quando a clave entrar em produção, no que respeita às classes e à lista consolidada, as entidades vão poder, as entidades registadas na clave vão poder propor a criação de novas classes ou a alteração de classes já existentes. E nessa altura nós iremos então disponibilizar um conjunto de manuais e de orientações para esse efeito, para as entidades poderem então propor a criação e a alteração de classes. Uma outra funcionalidade da clave que eu queria falar, sobre a qual eu queria falar um pouco, são as tabelas de seleção. A clave também irá permitir às entidades a criação e a submissão de planos de classificação e de tabelas de seleção derivadas da lista consolidada. E como a Rita também já disse, uma tabela de seleção derivada da lista consolidada é um subconjunto, um subgrupo de processos de negócio que contém as classes de primeiro, segundo e terceiro nível, não é? Aquilo que nos interessa são as classes de terceiro nível, que contém as classes de terceiro nível, os processos de negócio adequados e executados por uma dada entidade. E através da plataforma vai ser possível criar então três tipos de tabelas de seleção. Tabelas de seleção organizacionais, isto é, uma tabela de seleção para ser aplicada por uma entidade, tabelas de seleção por tipologia de entidade, ou seja, uma tabela de seleção para ser aplicada por um grupo, um conjunto de entidades, mas um conjunto de entidades que tenham as mesmas competências ou as mesmas atribuições, por exemplo, aquela que foi recentemente publicada, a portaria para as autarquias locais, não é? A tabela de seleção para as autarquias locais, ou um outro tipo de tabelas de seleção que vai ser possível criar através da plataforma, vai ser as tabelas de seleção pluriorganizacionais, ou seja, uma tabela de seleção para ser aplicada por um conjunto de entidades relacionadas. Enfim, as pluriorganizacionais mais típicas são as que agrupam as entidades que estão debaixo do mesmo ministério. Nós, presentemente, já temos disponibilizado na plataforma um conjunto bastante numeroso de tabelas de seleção, de tabelas de seleção derivadas da lista consolidada, inseridas em portaria de gestão de documentos, e essas tabelas de seleção que foram construídas a partir do referencial da lista consolidada estão no segundo separador que vocês veem aí, e no terceiro separador nós temos então, é o separador com portarias de gestão de documentos ou tabelas de seleção é o separador mais numeroso que contém todas as restantes portarias de gestão de documentos, portanto, todas as tabelas de seleção publicadas desde 1988 e que não estão derivadas da lista consolidada, não foram construídas a partir do referencial da lista consolidada. Como eu já referi, vai ser possível quando a clave entrar em produção criar e submeter tabelas de seleção à apreciação da DGLAB. O processo de criação de uma tabela de seleção na clave é um processo muito simples composto por três fases. Na primeira fase nós identificamos a entidade ou a tipologia de entidade ou o grupo de entidades que nós pretendemos associar à tabela. No exemplo que vos trouxe temos as águas de Coimbra. Nós, na segunda fase nós efetuamos a designação da tabela, nós damos um nome à tabela e na terceira fase nós selecionamos então os processos de negócio que queremos que façam parte da nossa tabela. Esta última fase obviamente é a fase de seleção dos processos de negócio é a fase principal de criação da TS, de criação da tabela. E como é que este processo de seleção é operacionalizado? A partir do universo de processos de negócio ativos da lista consolidada, portanto a partir de todos os processos de negócio que estão ativos da lista consolidada, nós estamos a construir a nossa tabela, nós vamos selecionar os processos de negócio que são executados pela nossa entidade ou pelo grupo de entidades a que se reporta à tabela. E como é que esta seleção é feita? No fundo a entidade nós vamos selecionar ou escolher os processos de negócio colocando o tipo de natureza de intervenção que cabe à nossa entidade ou ao grupo das nossas entidades. Isto é, nós vamos dizer se somos donos, se somos responsáveis pela condução e pelo produto final daquele processo de negócio ou se somos apenas participantes, se temos algum tipo de participação naquele processo de negócio. Também podemos ser ambos, ok? No mesmo processo de negócio a nossa entidade pode ser dona e pode ser participante. Na imagem que vocês estão a ver, eu já fiz essa escolha, ou seja, eu já disse que os primeiros processos de negócio que vocês veem aí vão integrar a tabela de seleção da minha entidade Águas de Coimbra. No primeiro PN, no 110-001, Produção e Comunicação de Atos Legislativos, eu disse que a minha entidade era dona. No segundo, eu disse que a minha entidade não era dona, portanto, eu não tenho o processo, não conduzo o processo, estou só participante, presto uma pequena assessoria para o resultado global deste PN, ok? E então, porque eu já disse que estes PNs fazem parte da minha tabela, ou que eu quero que eles constem da minha tabela, eles estão sombreados à azul. Ou seja, sempre que nós, ao construir a nossa tabela de seleção, indicarmos na clave que queremos que aquele PN faça parte da nossa tabela, a aplicação sombreia-os à azul. E o que é que são os sombreados à amarelos que vocês aí veem? Os PNs sombreados à amarelo são os processos de negócio do chamado feixe transitivo. E o que é que é isto do feixe transitivo? No fundo, estes amarelos correspondem a um conjunto de processos de negócio que têm relações complementares, suplementares e de síntese, vocês lembram? Se nós falarmos destas relações mais atrás, portanto, o feixe transitivo corresponde ao conjunto de processos de negócio que têm relações suplementares, complementares e de síntese com aqueles que eu já escolhi, com aqueles que estão à azul. E então isto é uma chamada de atenção da aplicação da plataforma. Ela diz-nos no fundo, vocês já escolheram um conjunto de PNs, mas esse conjunto de PNs que vocês escolheram têm relações suplementares, complementares e de síntese com este conjunto que eu coloquei a amarelo. Portanto, vejam bem se não os querem escolher e se não têm de os escolher. Vocês imaginem o que seria numa tabela de seleção, nós então termos selecionado para fazer parte da nossa tabela o plano de atividades, portanto, o PN onde nós classificamos o plano de atividades e nós esquecermos de assinalar também e de escolher o PN onde nós classificamos o relatório de atividades, não é? Como nós vimos, estes dois processos de negócio têm uma relação de fim. E assim, na clave, quando nós selecionamos um deles, ele fica sombreado a azul e depois a plataforma faz-nos um aviso, sombreando o outro imediatamente a amarelo, chamando-nos assim a atenção para a necessidade de o selecionar. Nesta fase em que nós selecionamos os processos de negócio que queremos que façam parte da nossa tabela de coleção, nós vamos ter também a possibilidade de editar alguns, portanto, alguns dos campos descritivos dos processos de negócio selecionados. Nós nesta altura temos então possibilidade de editar, de trabalhar as notas de aplicação, os exemplos de notas de aplicação, as notas de exclusão e os termos de índice. Nós podemos trabalhar estes campos e adequá-los mais à realidade da nossa organização. Enfim, e depois nós então construirmos a nossa tabela de seleção, ou seja, depois de escolhermos os processos de negócio que queremos que façam parte da nossa tabela, depois de editarmos ou não, depois de editarmos os campos que eu referi, os campos descritivos para a nossa tabela, nós então submetemos-la na plataforma e submetemos-la na plataforma e este processo vai correr, este processo de submissão e de análise vai correr inteiramente dentro da plataforma. Por último, eu queria falar-vos um pouco sobre uma outra funcionalidade que é uma funcionalidade relativamente cara às entidades que interagem com a DGLA, que é a dos autos de iluminação. Isto para vos dizer que a clave quando entrar em produção vai permitir às entidades, vai permitir às entidades que tenham uma portaria de gestão de documentos ou um relatório de avaliação, isto é, tenham uma fonte de legitimação, vai permitir às entidades criar e submeter autos de iluminação. E isto vai ser possível através de três fórmulas. Em primeiro lugar, através da criação assistida e aqui preenche-se um formulário disponibilizado na interface da plataforma. Isto também vai ser possível em segundo lugar através da importação de um ficheiro, de um ficheiro em formato CSV utilizando também a interface da plataforma e em terceiro lugar uma última forma, uma forma sobre a qual a Rita já falou um pouco, que permite a comunicação dos sistemas de gestão de documentos das entidades com a plataforma através da API de dados, não é? E aqui já numa ótica de comunicação de máquina para máquina. E nós aqui vamos falar um pouco sobre estas duas primeiras formas. Portanto, as formas que utilizam a interface da plataforma cloud. o formulário de criação assistida de autos na plataforma cloud é um formulário com operações automatizadas e um conjunto de regras e de validações implementadas. E este formulário é composto por duas partes. Na primeira parte do auto, na primeira parte deste formulário, nós fazemos a seleção, nós selecionamos a fonte de legitimação, isto é, a portaria de gestão de documentos ou o relatório de avaliação que no fundo legitima e estabelece as decisões de avaliação que vão fundamentar o nosso ato de eliminação, não é? Nós selecionamos a fonte de legitimação e a entidade produtora da documentação que pretendemos eliminar. E na segunda parte do auto, na segunda parte do auto, nós fazemos então a identificação das classes e das séries e das agregações ou unidades de instalação que nós pretendemos eliminar. E aqui ao selecionar uma classe ou uma série e como podem ver pela imagem há uma série de campos que já nos aparecem pré-preenchidos. O prazo de conservação administrativa, o destino final, a natureza de intervenção, enfim, são tudo campos que já nos aparecem no formulário preenchidos depois de nós selecionarmos a classe. Isto porque, obviamente, o que está aqui a acontecer é que o auto está a comunicar e vai buscar informação à fonte de legitimação, à tabela de seleção ou ao arrematório de avaliação a partir do qual o auto é construído. E nós aqui temos só que indicar a informação relativa à data de início, à data de fim da classe e à medição, à medição da UI em formato de papel, digital ou noutro suporte. Nós podemos introduzir uma ou mais classes, séries, ao auto e depois nós preenchemos uma área onde fazemos a identificação e o registro das agregações que pretendemos associar ao auto. E isto, obviamente, seguindo sempre as regras da fonte de legitimação do regulamento arquivista. Outra forma para se submeter autos na clave vai ser através da importação de um ficheiro. Da importação de um ficheiro em formato CSV. E nós aqui vamos fazer upload na clave, no fundo, vamos fazer um upload de dois ficheiros. De um ficheiro com a identificação das classes e de outro ficheiro com a identificação das agregações. E antes de fazermos esse upload, nós vamos preencher um pequeno formulário, um pequeno formulário onde nós identificamos a ponte de legitimação e também a entidade produtora da documentação. E, ao submeter, que é a diferença relativamente à criação assistida, ao submeter estes ficheiros, portanto, ao submeter este auto de iluminação na plataforma, o que é que o sistema vai fazer? O sistema vai analisar a informação, portanto, vai analisar estes dois ficheiros, vai ler a informação e vai validá-la. E, se existirem inconformidades ou erros, ou erros de preenchimento, nós, que estamos a submeter esse auto, nós vamos receber uma mensagem de erro com a indicação desses erros para nós os preenchermos e submetermos novamente os dois fichantes, portanto, o auto. E o que é que são erros ou o que é que são inconformidades no preenchimento por exemplo? Nós estarmos a preencher um auto de iluminação em que nos campos datas nós indicamos que queremos iluminar a documentação com mais de 100 anos, não é? Se é um... Não pode ser, nós não podemos iluminar nunca a documentação com mais de 100 anos, portanto, se nós colocarmos datas que vão para lá de 100 anos, portanto, para 1924, não é? O sistema vai nos acusar esse erro. Um outro erro para as classes, para as portarias mais antigas, em que a questão do dono e do participante não se coloca, não é? Para as portarias antigas, se nós colocarmos um código que se reporta a uma classe de conservação. Não podemos, não é? Portanto, aí o sistema também vai nos devolver uma mensagem de erro. Outro erro ou outra inconformidade, por exemplo, nós termos debaixo da mesma classe, debaixo da mesma série, agregações, unidades de instalação com a mesma, com o mesmo código, com o mesmo código classe. Não podemos, não podemos ter agregações debaixo da mesma classe com o mesmo código. Por último, e para fechar esta apresentação sobre esta metodologia de classificação e avaliação e sobre a lista consolidada e sobre a plataforma clave, eu queria dizer que nós temos uma área na plataforma clave, o separador documentação, onde nós também, a par daquela área que a Rita vos falou que existe no site conhecer clave, onde nós também vamos colocar toda a documentação de apoio a esta metodologia para a classificação e para a avaliação e onde nós também vamos colocar todos os manuais e todas as instruções que formos desenvolvendo para dar andamento à clave quando a clave entrar em produção. E pronto, resta-me calar-me e nós vamos vendo o chat e acho que fomos respondendo às questões. Sim, mais ou menos. Pronto, então, eu queria só aproveitar tive a oportunidade de estar ali a ver o chat. Não nos enviem endereços de e-mail com os vossos endereços de e-mail porque não é assim que nós vamos nos enviar declarações de presença. Podem fazer o pedido através do site, do site não, do endereço de e-mail pelo qual receberam o link atividades clave arroba dgla.cov.pt e também mencionaram aqui no chat que havia pessoas, isto são questões de ordem prática, nem sequer tem a ver com dúvidas da apresentação, mas fica ao esclarecimento porque houve várias pessoas a perguntar a mesma coisa e fomos tentando responder várias vezes para irem vendo. Não vale a pena mandarem-nos os endereços de e-mail, enviem-nos então um pedido e quando a pessoa não esteve, imagina, estavam-nos a dizer que havia para o mesmo ID, para o mesmo pedido de participação havia duas ou três pessoas, sendo assim digam-nos, expliquem isso no e-mail porque nós vamos verificar se as pessoas que estão a pedir estavam efetivamente inscritas e na lista de inscritos e temos aqui a indicação de quem foram os participantes. Fizemos esse registro, portanto nós só podemos passar um certificado com a devida confirmação, por isso agradeço que quando havia uma inscrição com várias pessoas a assistir que nos façam essa referência. Não houve assim grandes questões, podem fazê-las chegar, se tiverem questões de ordem técnica, podem fazer-nos chegar essas questões através deste endereço de imã do clave arroba dgla.cov.pt por onde já todos os dias recebemos muitas das vossas questões e sugestões também e relativamente à disponibilização destes materiais e dos materiais dos webinários que ocorreram durante este mês para os municípios e para as freguesias, nós nos próximos dias iremos disponibilizar na área de recursos do site Conhecer Clave tanto as gravações do webinar das freguesias, que esse foi gravado dos municípios, não foi, mas foi idêntico e até teve um bocadinho mais de informação e vamos disponibilizar as gravações deste workshop e do webinar das freguesias juntamente com os slides e vamos tentar também fornecer uma notificação dessa divulgação aos participantes através do do Eventbrite. Se não for possível haverá uma notícia na Clave que é consultada pela maior parte das pessoas que estão aqui e portanto diremos que já estão disponíveis. Por isso, resta-me agradecer a vossa participação, o vosso interesse, as vossas questões e desejar-vos um excelente trabalho e dizer-vos que estamos aqui através deste endereço de e-mail e também para apoiar os vossos projetos e agradecer também à Madalena a ótima apresentação que ela fez. Obrigada e até à próxima. Adeus.